O povo, minha pova, morreu, um ator muito conhecido, vamos mostrar a foto dele aqui pra ver se você lembra quem é. Ah, ele é muito conhecido. Você lembra? Do Barriga de Aluguel, ele me lembra. Eu lembro dele em Barriga de Aluguel, é isso aí. É. 96 anos, o Leonardo Vilar. Nossa, o Leonardo Vilar tava já com 96. Morreu de parada cardíaca, ele participou de muitas novelas, né? Ele foi protagonista do filme Pagador de Promessas, em 62. Esse é tão antigo, esse não me lembro desse filme, não. Ele tava se recuperando de uma cirurgia no fêmur, né? Cadinho, 96 também, né, Fabiola? Aí, ele tava em casa, se sentiu mal, né? Foi pra... Até chegou aí pra UTI, depois não resistiu. Ele é de Piracicaba, interior de São Paulo. Piracicaba, interior de Leonardo Vilar, eu me lembro, né? Ah, eu gostava dele. Ele era o pai da moça, que ele era um testemunha de Giovanna. Ele era o pai da... Da Barriga de Aluguel, né? Da personagem da Clara. O pai da Clara, que é a Cláudia Abreu que fazia. É, eu me lembro dessa novela. Eu gostava dessa novela. Eu era noveleiro você, né? Eu já fui, já fui. Da Glória Pérez, essa novela, não era? É, era. É muito tempo que eu não assisto novela. Muito tempo mesmo, mas essa aí foi sensacional.